Eu vim falar sobre uma coisa que às vezes, principalmente nós homens, né? Nós deixamos muito de lado, que é o cuidado com as nossas unhas. Principalmente as unhas dos pés, que os corredores mais utilizam, né? A gente tem uma manutenção das unhas da mão e tudo mais, mas a unha do pé é aquela lá que fica lá, aí você só vai lembrar de cortar quando ela tá cutucando, quando tá incomodando. E na verdade a gente tem que tomar muito cuidado com as unhas dos pés para os corredores, porque é uma região que fica, se pegar um atleta que treina todo dia, 40 a 1 hora por dia, o tempo de exposição dessa unha, desse pé, a umidade, a bactérias, é muito grande. Principalmente vamos supor, se pegar um dia como hoje, chovendo, pisou numa primeira, um primeiro dos 100 metros, pisou numa pocinha d'água, aquela unha fica molhada e ela fica rodando ali por 40 minutos e depois às vezes demora até para tirar esse tênis, isso é muito prejudicial. Então a dica de hoje, a conversa de hoje é para quê? Fazer essa manutenção de higiene mesmo, né? De cortar as unhas dos pés, principalmente antes de treinos longos, né? Principalmente quem faz aí provas de 21, 42 quilômetros, tem que tomar muito cuidado, tem que fazer esse corte aí uns dois dias antes, ou até mesmo um dia antes, para estar bem a paradinha. Tem pessoas, nascimento inclusive, que usam um tênis um número maior para poder gerar um conforto. Existem alguns artigos, algumas conversas que falam que usar um tênis maior, você preza ali pela manutenção da sua unha ou até mesmo o conforto do pé. Eu particularmente não gosto, nem recomendo se comprar um tênis maior, porque o pé ele fica meio bambu, meio solto ali na hora de correr. Outro detalhe importante também com relação a esse cuidado com as unhas nascimento, a meia que se utiliza, meias de algodão, elas têm uma tendência de reter uma quantidade maior de suor e com consequência ela vai ter uma proliferação maior de bactérias. E a alimentação, a gente percebe, não vou me importar muito. Sabe-se que a nossa saúde, a nossa alimentação, se ela está boa ou não, está muito relacionada ao crescimento das unhas. Se aquela pessoa, se eu corto a unha a cada 20 dias, isso que é um sinal de uma má alimentação, principalmente de sais minerais e de vitaminas do complexo C e E. Então as pessoas que às vezes estão nos ouvindo e falam, Poxa, realmente, eu me enquadro nessas pessoas que cortam e raramente cortam a unha uma vez por semana. Eu, no caso, corto uma vez por semana. Minha unha cresce bastante. Ou seja, é um sinal que a minha alimentação, por mais errada que esteja, não é uma alimentação de atleta, está suprindo as necessidades de vitaminas e de sais minerais. Então se você se enquadra nisso daí, procure melhorar a sua alimentação, ingerir alimentos ricos em vitamina C, laranja, pimentão, acerola e vitamina E também. Que é muito importante para o crescimento dessas unhas. E você, corredor, pelo menos uma vez a cada três meses, passar por uma podóloga, fazer um tratamento mais profissional para a sua unha. E se, porventura, a unha estiver ali, não precisa cair, não seja você quem vai forçar ela a cair. Procure um profissional para ver se realmente está no ponto de você tirar aquela unha ali, ficar um tempo ou não. Então, e uma última informação, Nascimento, que é bem simples, para quem não tem problema, tranquilo, corra normal. Agora, quem tem esse problema de unha caída, quando eu era atleta, eu corria muito sem meia, tanto de tênis como sapatilha em pista. E várias vezes a unha caía. Eu lembro até uma vez uma competição em São Caetano do Sul, uns cinco quilômetros que eu fiz, cheguei tudo feliz. Aí eu vim na ponta, que eu fiz um tempo bom, eu vim na ponta do meu dedo meio com sanguinho. A hora que eu tirei a sapatilha, eu falei, opa, cadê a unha do dedão? Cadê a unha? Estava lá dentro. Cadê a minha unha? Estava lá dentro. Proteger com uns paradrapo, um band-aid mesmo, para ter essa proteção de unha. Existem, inclusive, até algumas luvinhas mesmo que você coloca na ponta dos pés, de silicone, inclusive, para fazer essa proteção. Quem tem esse problema. Quem não tem, mantenha. O time que está ganhando não se mexe, né? Mantenha o tênis na numeração que você está acostumado. Mantenha usando as meias que você está acostumado, especialmente se não for meia de algodão, que não vai ter problema nenhum.